Música A cerimônia começou com um juramento Prometo com muita honra desempenhar fielmente o dever do cargo e ministro do Tribunal Superior do Trabalho Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República Em seguida, Cláudio Mascarenhas Brandão e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto, assinaram o termo de posse Declaro em posse do cargo do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, sua excelência, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão Até tomar posse como ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão ocupava o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na Bahia Ele também atuou como professor e autor de diversos livros jurídicos Brandão entrou para a Justiça do Trabalho há 32 anos como servidor Agora, ao ocupar o posto de ministro do TST, diz que vai continuar atuando a favor do cidadão Sobretudo na preservação da saúde do trabalhador e no desenvolvimento de novas tecnologias A preocupação permanente com a preservação da saúde do trabalhador é uma questão que eu sempre me dediquei Os estudos acadêmicos e profissionais e também a tecnologia, ou seja, utilizar a ferramenta tecnológica para tentar agilizar o processo judicial Essa cerimônia de posse que teve caráter administrativo ocorreu durante o recesso forense do mês de julho Aqui no Tribunal Superior do Trabalho Mesmo assim, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão já assume o gabinete E começa a receber os processos encaminhados a ele, dando reforço às atividades na 7ª Turma da Corte No dia 27 de agosto, haverá uma nova cerimônia de posse Essa de caráter solene, para comemorar a chegada do novo ministro O presidente da Corte e os demais ministros reforçam as qualidades do colega empossado Nós temos certeza que será o ministro que vai acrescer muito ao nosso grupo O ministro Cláudio Bandão é um magistrado temperado pela experiência É um plus no nosso grupo, tenho certeza É um magistrado com um perfil profissional incisivo, tem marcantes decisões Uma contribuição extraordinária no Tribunal da 5ª Região E além de tudo é um acadêmico, é um estudioso, um homem atual E além de tudo comandou aqui no Tribunal Superior do Trabalho A virtualização do processo judicial Eu pensava na importância da posse do ministro Brandão nesse momento São inúmeros processos do Tribunal Superior do Trabalho São os jurisdicionados aguardando a resposta, ou seja, aguardando o julgamento dos processos E quem já é experimentado na magistratura como o ministro Brandão Tem uma contribuição muito grande e muito importante a dar no Tribunal Superior do Trabalho Obrigada, gente. Obrigada. O que é isso?